O mais bonito de cada história é a forma como ela é contada. E cada mulher tem o seu jeito de ser mãe. O cenário de hoje traz novas vivências. Distância, aproximação, mães que cuidam de filhos pequenos e filhos grandes que cuidam de mães. Mas três sentimentos sempre prevalecem. Amor, cuidado e gratidão. Então, seja qual for a sua história, feliz dia das mães.